Rap eu sou, sou do rap se eu sou, sou pra frente eu sou, sou pra frente se eu sou, liberdade e amor, mas liberdade e amor Ero do rap do sul eu, nitro W vamos, vou cantar Alegria do povo, eu vou mostrar felicidade espontânea de novo, radiante energia do gay Eu vou mostrar felicidade verdadeira dos brancos, dos pretos, da aurora que traz Do manifesto de vontade e um sorriso de paz, é o começo de uma vida agora As portas se abrirão agora, exo afora, independência é o preço Alegria poderosa, o verdadeiro contexto, na sagrada esplanada do amor Na vanguarda a majestade, a igualdade da cor, a igualdade dos povos A liberdade com certeza é o sentimento nosso, adversos pra ganhar, liberdade de cá Na travessia do deserto de lama, dos guerreiros da chama, o amor que me traz A radiante energia do caminho da paz Rap eu sou, sou do rap se eu sou, sou pra frente eu sou, sou pra frente se eu sou Liberdade, amor Mas liberdade, amor Guerreiro do rap, dos o eu Nitro W vamos Também sou, sou linha de frente se eu sou, W Respeitei quando me convocou Vamos, que o tempo não para e provou Quem ficou, quem é verdadeiro, quem soprou Aumenta o som, se a rua se identificou Juntou, misturou, adversos alvou É pra registrar que nós tamo pra somar, se a missão é resgatar o orgulho, então tá Não vamos se abalar, que o negócio é quicar Fica que é pra mostrar que é melhor se juntar Fica que é pra mostrar que o negócio é sério Vamos fazer o bom rap, bombar no mistério Por todo lugar, pra cada canto do hemisfério Nitro W, Zona Norte é sincero Espero que os manos saibam entender Pode comprometer, dependendo do proceder Rap eu sou, sou do rap se eu sou Pra frente eu sou, sou pra frente se eu sou Liberdade, amor, mais liberdade e amor Guerreiro do rap se eu sou, Nitro W vamos Adversos, Nitro G, W negro, alvo cultural A redenção, irmão, a independência faz a força A paz, o amor, a liberdade Dependa de nós, irmão Guerreiro do rap se eu sou, Nitro W vamos Rap eu sou, sou do rap se eu sou Pra frente eu sou, sou pra frente se eu sou Liberdade, amor, mais liberdade e amor Guerreiro do rap se eu sou, Nitro W vamos Agora, Gun Silva, adotação e amor Magro velho, garante Compre SE? Presidente e amor